O Presidente da República considera que o ato de Xenana Guzmão de defender as sete famílias em Becúci como ação de fraternidade humana. O Presidente da República, José Ramazorta, considera que o ato do líder nacional Xenana Guzmão de defender os afetados em Becúci no suco de Becora como ação de fraternidade humana. O assunto foi apresentado pelo Chefe de Estado após a participação na Conferência Episcopal organizada pela Comissão da Justiça e Paz no Salão da Universidade Católica Timorense, em Balide. Ramazorta lembrou que Timor-Leste é o primeiro país que adotou o documento da Fraternidade Humana depois de aprovação por unanimidade no Parlamento Nacional em maio de 2022. Relativamente à Fraternidade Humana, a Assembleia Geral da ONU efetou nos anos anteriores uma resolução para passar a ser um dia mundial. Recorre-se que o documento foi assinado a 4 de fevereiro de 2019 pelo Papa Francisco e o Grande Imã Al-Azhar na sequência da viagem apostólica do Santo Padre aos Emirados Árabes Unidos em fevereiro do mesmo ano. Ezequiel Freitas, Agostinho Neno, Ertatele.